Música Sidney Spassini é escritor, roteirista, realizador audiovisual e servidor da Assembleia Legislativa. É formada em comunicação social e mestre em comunicação e territorialidades pela UFIS. Elefantes é seu primeiro livro publicado e traz uma coletânea de contos e poemas escritos em diferentes fases de sua vida. Olá, começa agora mais um Dedo de Prosa, nosso momento aqui na TV Alice para conversar sobre literatura. E hoje eu tenho a alegria e a honra de receber meu amigo querido Sidney Spassini, o Sido, que é nosso colega também aqui na Secretaria de Comunicação, na Assembleia Legislativa. O Sido que vai falar sobre a obra dele, Elefantes, que tem essa capa linda maravilhosa aqui. Sido, obrigada por conversar com a gente, por participar do Dedo de Prosa. Ah, eu que agradeço Larissa, nossa, eu estava muito ansioso para fazer esse programa aqui na casa, né, que é nossa casa, né, eu fico muito feliz de estar aqui também. Eu também, estou muito satisfeita. E Sido, para a gente começar, conta para a gente como que é a sua relação com a escrita, o seu processo criativo, como que você se identificou, se percebeu como um escritor? Cara, eu até brinco, assim, que escrever para mim é uma função natural. Eu acho que eu uso a escrita para meio que organizar meus pensamentos, em me entender, você precisa pensar para escrever, e isso é uma função que eu uso muito, é organizar meus pensamentos escrevendo. Então, desde que eu me entendo por gente, quando eu comecei a ler e comecei a entender o que era isso de criar histórias e tal, eu já comecei a pensar em escrever minhas próprias histórias. Tanto que tem um dos textos aí que fala sobre os meus primeiros experimentos com quadrinhos. É o texto que abre, assim, depois da apresentação do Marcel, o livro Elefantes. E, então, eu passo uma parte do meu tempo, eu tento dedicar uma parte do meu dia, principalmente, assim, horários vazios, em escrever, escrever alguma coisinha. Passo uma ideia na cabeça e eu organizo um parágrafo. De repente isso vira um texto, de repente isso vira um poema, ou não vira nada. Meu drive está cheio de coisas assim também. E, Cido, Elefantes é uma coletânea, né, de contos, de poemas. Fala um pouquinho para a gente dessa obra, o que o leitor pode esperar? Bom, o Elefantes é uma coletânea de engasgos, de coisas que eu quis tirar de mim e dar outra forma. Eu repensei muitas ideias que eu tive e transformei elas em texto. Criei personagens, criei vozes e contei essas histórias aí que foram 14 anos, mais ou menos, de textos produzidos para esse livro. E ele já teve várias encarnações, assim. Então, principalmente, o Elefantes, para mim, representa esses incômodos, as coisas que a gente tende a não falar sobre. As coisas que se manifestam, assim, no nosso inconsciente, essas coisas que doem para a gente pensar, mas que eu quis dar outro corpo para elas. E aí eu transformei em texto. E esse outro corpo, assim, por mais que sejam angústias, inquietações, né, como você também mesmo comentou, às vezes tem até uns toques cômicos, assim, né, eu me peguei sorrindo muitas, algumas vezes, lendo alguns dos seus contos, né, tem esse seu toque, o toque de humor que você tem, né? É, se a gente vai falar de uma coisa pesada, o texto não precisa necessariamente ser pesado, né, a gente pode trazer alguma leveza a esses assuntos. E aí eu gosto mesmo de brincar com assuntos pesados e textos leves. Às vezes é uma forma também de repensar esses textos e fazer com que eles... Tem uma cara muito minha, assim. Eu também tenho essa característica, na minha fala, na minha expressão diária, eu faço essas brincadeiras, eu tento tirar a atenção dessa forma, eu tento escapar pelo humor. E como foi a escolha do título, né? Por que Elefantes? Então, Elefantes é uma metáfora que já veio me acompanhando por muito tempo. O livro não começou sendo chamado de Elefantes. Eu não tinha exatamente um nome para essa coletânea de textos, mas o elemento do Elefantes sempre voltava em vários textos e, de alguma forma, eu comecei a sentir que esse era o fio condutor desse livro. Que era a ideia do elefante na sala, do incômodo, do tamanho que esse bicho toma do seu espaço, sabe? É como se eu estivesse lutando com elefantes o tempo todo aqui dentro da cabeça e aí eu tentei espremer eles para fora. E foi, então, pode falar que foi um processo de amadurecimento nesse tempo todo, assim, de crescimento com seus textos e com suas produções? Eu vejo muito esse lado do amadurecimento porque eu sou pessoas diferentes nesse livro. Eu tenho várias vozes ali dentro, que já foram minhas, umas que ainda são, outras que eu já não me identifico tanto, mas que eu acho que faz sentido eles estarem ali, sabe? Porque, de uma certa maneira, esses textos me acompanharam durante a minha vida inteira, sabe? Até aqui, mais de 14 anos, cara. É muito tempo que eu tive convivência e eu pude repensar várias vezes nesses textos. Eu pude tirar o que eu já não conseguia mais olhar. Pude mudar mesmo e fazer essa seleção foi muito enriquecedor para mim também. Porque eu comecei a me entender melhor, mesmo por meio dos textos que eu não gostava. É, isso é interessante. E essa questão da seleção, né? Porque o livro traz uma mistura de sentimentos, de muita coisa. E você falou que é de um período longo, né? 14 anos. Como que foi o processo? Qual é a dificuldade, eu fico imaginando a dificuldade, de catalogar e escolher alguns contos? Se eu não me engano, são 23? 24. São 24. Como foi escolher esses textos no meio de tantos, né? De tantos diferentes, assim? Como foi o processo de escolha, de seleção, de catalogação? É, eu tenho todos os textos que já existiram nesse livro, todos guardados comigo. Mas, conforme o tempo foi passando, eu fui sentindo que textos já não pertenciam mais a esse livro, porque eles já não faziam tanto sentido uns com os outros. Eu comecei a diferenciar os textos que eu escrevia para mim e os textos que eu queria mostrar. Eu acho que esse é o grande recorte que eu fiz. Os textos que eu queria manter para mim, os textos que eram mais íntimos mesmo, eu deixei na gaveta. E eu acho que eles pertencem a outro livro ou a outra coleção, não sei. Mas selecionar os elefantes foi um processo árduo, foi um processo custoso, mas que foi muito importante também para eu me organizar e me entender como escritor. Porque eu pude aprender a ver minha própria obra e a criticar minha própria obra e depois trazer essa obra para o olhar dos outros. E aí, agora eles já estão na praça, né? Então, acho que eu me libertei de alguns deles aí. Algumas coisas que ainda me incomodavam estão aí. E é preciso coragem, né? Um certo desapego, porque assim, os contos, os textos, tem muito de você, assim, por mais que possa usar alter ego, usar líricos, narradores, como a gente se diz na literatura. Você se expõe muito ali, você desnuda ali no livro, né? Na frente do leitor. Como é isso, assim, essa coragem de pensar, ó, a partir de agora isso aqui já não me pertence tanto? Eu não tenho mais controle sobre esses textos. Uma infinidade de gente vai ler, vai me conhecer e vai ver o meu íntimo ali. Como que é esse processo, essa coragem, esse desapego, digamos assim? Cara, eu sinto que os textos têm já uma maturidade para se sustentarem por conta própria. Eu acho que a pessoa não necessariamente precisa me conhecer para entender esse narrador que está em cada um desses textos. Mas, me conhecendo, eu acho que faz um pouco mais de sentido cada um deles. Mas, ainda assim, eu sinto, sim, essa pressão do desconhecido, de quem vai ler e não, talvez, entender tão bem o que é esse sentimento. Mas, eu criei eles para soltar também, sabe? É uma coisa que eu sinto, assim, muito forte. Eu espero que as pessoas se identifiquem dentro deles também. Porque eu escrevi eles da forma mais honesta que eu pude, entendeu? Eu fui honesto comigo, com a minha literatura, com o meu texto. E, também, na edição, eu tentei concentrar os que eu achei que melhor representam alguns dos sentimentos mais confusos, mais complexos que eu já tratei, de uma forma mais leve. É, e essa coisa do deitor identificar, assim, isso é muito bacana. Quando eu me peguei, em alguns momentos, falando, é, eu tenho essa sensação, esse tédio, essa angústia, essa inquietação de domingo, por exemplo. Quando você fala de levantar e sair para poder sair um pouco do tédio e de encontrar o mar e tudo. Várias coisas, né? Aqui, para dar alguns exemplos. Mas, e é gostoso, né? Essa leitura, por mais que possam ser sentimentos pesados, como você falou, é bom você ver, você fugir um pouco dessa onda da gratitude, do good vibes o tempo todo, que as redes sociais nos impõem, os coachs, etc. É bom você pegar uma obra e falar assim, é, sabe, não sou só eu aqui no mundo que estou, assim, com esses sentimentos. Sim, eu tentei trabalhar isso também, porque eu acho que do pessoal acaba surgindo o universal, né? A nossa experiência, ao mesmo tempo, é muito própria, muito subjetiva e compartilhada com milhares de pessoas que estão aí. E eu acho que existe uma beleza muito grande em você se identificar no texto do outro, na experiência do outro. E eu quero mesmo buscar essas identificações. É uma honra para mim estar dentro desse contexto, de trazer coisas que as pessoas sentem e tocar em pontos cruciais, assim. É o que eu tentei fazer, tentei expor um pouco da minha experiência, que pode ser compartilhada com várias pessoas. E acaba que a gente se conhece melhor, tanto a pessoa que leu, quanto o autor que escreveu. Eu não preciso estar perto da pessoa para saber como ela se sente, sabe? Sim, é, isso é muito bom, essa proximidade, né? E, Cido, voltando naquela questão de ter textos de um longo período, um processo que você veio, né? De 14 anos atrás e tudo. Você não é mais aquele cara que escreveu aquele texto lá em 2010, assim, né? Há 14 anos. Como que é, assim, pegar um texto de um tempo tão antigo, assim, né? De outro momento da sua vida, no caso. E respeitar aquele Sidney, sabe? E falar assim, não, eu quero mostrar isso aqui, era o olhar que eu tinha. Ou entender, falar assim, não, isso aqui não é mais, não cabe mais. Como que é isso? Porque você tem que ter esse respeito, esse carinho com você também, de 14 anos atrás, né? É, é muito difícil você entender qual é o lugar dessa pessoa que você foi. É como se a gente fosse, sei lá, várias camadas que vão se descamando com o tempo. E eu gosto de pensar que a pessoa que escreveu o texto de 10 anos atrás, que inclusive é o texto do Ribotril, que é o mais antigo, continua dentro de mim de alguma forma. Ele ainda resiste a esse tempo todo, sabe? Ele ainda faz parte de mim. Essa voz ainda está em mim. E eu acho que esse foi o grande recorte também. As vozes que não me pertencem mais foram as vozes que eu descartei do livro. Não foi o... Eu selecionei e ainda assim eu continuo sendo essas pessoas. Você entende? Não é... Tipo assim, eu não excluí ela, não excluí meu eu de 14 anos atrás. Posso ter amadurecido, posso ter mudado de opiniões, mas ainda assim sou eu. E é interessante você falar isso do Ribotril, só para a gente concluir. Porque foi justamente um texto que eu peguei e que eu li, que eu falei assim, nossa, isso parece tanto, sabe, de quando pandemia. Porque fala um pouco da insônia, tá? Estou dando spoiler aqui. Mas, desculpa. Com vontade, não. O texto está aí para seguir. Mas é interessante você me contar que o Ribotril foi o primeiro, assim, o mais antigo, no caso, né, do livro. Porque ele me... Quando eu li, eu pensei, gente, isso é tão atual. Isso é tão... É, então parece uma coisa tão que a gente viveu na pandemia, que é recente, enfim. Mas a gente continua a falar disso daqui a pouquinho. A gente vai fazer uma pequena pausa. Você não sai daí que a gente já volta com o Dedo de Prosa. De volta com o programa Dedo de Prosa. Hoje a gente recebe o escritor Sidney Spassini, o Sido, para os íntimos, autor do livro Elefantes. Sidney, um Elefantes foi feito com recursos do Fundo Cultura, né, e aprovado no edital de literatura da Secult. Esse apoio do poder público é importante para os escritores, para a cultura em geral? Cara, eu digo que ele é primordial. Porque se não houvesse esse apoio, talvez eu nunca conseguisse lançar esse livro, sabe? O edital da Secult, que eu participei, me premiou como um dos vários projetos, né? E eu fui um dos iniciantes que conseguiu esse prêmio. E nosso mercado é pequeno, né, Larissa? A gente está num estado pequeno e um mercado editorial muito pequeno por causa disso também. E num estado que não está no eixo, Rio-São Paulo. Então, isso também pesa, porque as pessoas não têm hábito de buscar literatura local. Então, para mim, seria praticamente impossível começar a estrear uma carreira na literatura se não fosse por meio de um incentivo assim. Então, o poder público tem essa função aqui, né? E eu acho que ele desempenha muito bem com esses editais. Porque sem esses editais, eu acho que seria muito difícil a gente ter, de fato, uma produção literária local como a gente tem, que existe e resiste, sabe? E eu sei que você fez o lançamento do livro, né? Sei porque eu tive o prazer de participar, de estar lá no lançamento, junto com seus amigos, familiares. Foi um momento de muita emoção, estava todo mundo muito feliz, muito orgulhoso de você, né? Quem te ama, sabe? De todo o seu empenho em produzir esse livro. E eu queria que você aproveitasse e falasse para a gente um pouco como foi esse momento do lançamento e o que representou para você como autor. Cara, a gente nunca sabe como que vai ser lançar, de fato, o livro, né? Porque é meio que uma ruptura de um projeto que estava no, vamos dizer, na construção, na fase de se realizar, para ele estar realizado completamente. Exatamente. E esse momento tão difícil, tão estressante, que dá tanta ansiedade na gente, né? Então foi muito importante para mim ter todas as pessoas tão queridas perto de mim ali. Foi uma tarde muito bonita lá na biblioteca municipal e foram muitas pessoas que são importantes para mim. E isso fez de um momento muito especial, tanto os amigos quanto a família. E ver mesmo que as pessoas que querem me ver como escritor, que querem ler meu livro, e isso foi muito importante também para que eu ficasse seguro de lançar, de trazer esse livro para o público, sabe? E você citou o local, né, da biblioteca. Mais cedo você falou comigo o que a biblioteca representa para você, né? Cara, a biblioteca Adelph Paul Eman Jardim foi uma parceira muito próxima de mim nesse projeto. Eu fiz minhas oficinas literárias do projeto lá. Eu estive lá diversas vezes, conversando lá com a Lisete, uma querida. E a biblioteca também representa para mim um desses poucos refúgios da literatura na nossa cidade de Vitória. E que não são muitos, né? A gente queria que tivesse mais espaço para a literatura florescer, mas um espaço como aquele, um prédio histórico, uma casa de um literato, um apaixonado pela literatura, transformado em biblioteca. Isso é uma parada que, ao mesmo tempo, congrega história, memória, e eu acho que fortalece mesmo os vínculos da literatura com o território, né? Com o espaço que a gente vive. Eu acho que é por isso que eu gostei tanto de fazer o lançamento lá na biblioteca. Ela é um lugar muito significativo para mim e para a literatura do Estado. Com certeza. E, Cida, depois do lançamento, né, como é o processo agora de fazer o livro circular, de chegar aos leitores? Você acha que, a gente falou do apoio do poder público, você acha que, nesse sentido, falta apoio do poder público, assim, para editar de circulação, de distribuição? Como que você avalia isso? Como que é esse processo? Bom, eu estou começando a viver isso agora, né, Larissa? Eu estou trazendo o meu livro para... oferecendo para as pessoas agora e, tipo, os próximos passos para mim são esses mesmo, de circular com o livro, levando para espaços que ainda não foram levados, passando por feiras literárias, passando por outros espaços de literatura da cidade e do Estado. E até porque a gente precisa mesmo criar esse hábito de ler livros capixabas, sabe? Ler livros produzidos no Espírito Santo. Você tem esse hábito? Eu tenho. Eu tenho grandes amigos na literatura. Eu tenho os meus companheiros do Cronópio, que foi um projeto de literatura que... Volto e me é citado por aqui, né, que dali saíram Lívia Corbelari, João Chagas, Brunella Brunello, vários escritores, o Leandro Reis, até o Marcel, que escreveu a abertura do meu livro, também fazia parte desse projeto literário. Então, a gente tem esse hábito de ler uns aos outros, que começou lá na faculdade e que veio daí para frente. A gente continua se lendo e é uma convivência, assim. Eu acho que isso também fortalece a literatura que nós fazemos. Sim, e eles podem ser considerados influências também? Quem são suas grandes influências literárias? Cara, eu tive o prazer de conviver com escritores. A Aline Dias também, que foi parte do meu projeto, mas que também é uma escritora que eu gosto muito de ler e que tem um humor parecido com o meu, por incrível que pareça. Eu tenho o hábito de ler escritores mais antigos daqui do estado também, que já estão ali na Labuta faz muito tempo. Tipo o Paulo Sodré, que é um poeta muito bom, que é um escritor muito legal e muito querido. Saulo Ribeiro, que foi um dos caras que mais influenciaram meus textos lá no começo, quando a gente estava ainda começando a se entender nesse projeto literário. Saulo conversou com a gente na época que ele estava lançando um livro dele. Todas essas pessoas fizeram parte da minha formação enquanto escritor e são todas figuras locais. Então eu gosto de valorizar muito essas interações que a gente pode ter aqui dentro do estado. Fora do estado, eu gosto muito do Fernando Pessoa, que é um escritor muito influente para mim, quando ele usou a sua própria voz, fora dos heterônimos. Eu gosto da literatura que ele produziu assumindo quem ele era e falando de si. E isso se reflete muito na forma como eu escrevo nesses textos do Elefantes. Eu também gosto muito da poesia de Elisa Lucinda, que é uma influência muito forte para mim também. Mesmo que a nossa poética não seja tão parecida, eu gosto muito de lê-la. Então eu acho que ela acaba se refletindo na minha escrita também. E o que você está lendo hoje? Hoje eu estou lendo mais livros de terror. Ultimamente eu tenho me dedicado muito ao Stephen King, ao Joe Hill, que é o filho do Stephen King, que eu gosto muito de ler também. O The Fisherman, que é um livrão de terror cósmico que eu gosto muito. Tendo a gostar mais de literaturas mais pesadas. Como a gente já conversou antes, não é fácil, não é leve, mas eu gosto, porque eu gosto desse desafio. Eu gosto de sentir que tem uma coisa ali que é ameaçadora, que é forte e que vai me trazer uma emoção, sabe? Eu gosto muito disso. É bom que mexe com a gente, eu gosto também, gosto muito do terror, igual você falou e tudo. E, Cido, quero agora que você lê um trechinho para a gente. A gente já conversou antes, já separamos um conto bacana aqui, para você ler para a gente, por favor. Claro. Dá um spoiler do livro para todo mundo. Esse aí é só um trechinho dos vários que a gente tem aqui. Vamos lá. Ruralidades Faltou o sono Cambalheio para fora da cama Pareço uma lembrança Um copo de café Outro No terceiro jogo um punhado de água corrente no rosto Bem no meio da fuça Olho para o espelho Pareço um cavalo Cavalos são bichos honestos e quando soltos só fazem correr e pastar Eu não corro, não pasto e não presto Sou uma merda de cavalo Na rua, aquela hora, entre a espreguiçada do sol e o a capela do galo, em que não acontece absolutamente nada A cidade não tem galos que não estejam congelados em bandejas e sacolas Cabe a gente cantar de galo Será que galos cantam na hora do abate, vendo faca e tudo mais? Se fosse galo e visse a morte, cantava feito pavarote Covardia artística continua sendo arte Meio afastados do chão, vem uns quarenta moribundos para todas as direções Voando à procura do pão do dia Às vezes o esforço é maior que o pão A gente se contenta com as migalhas Passarada voa e canta Irritantemente alegre no escuro da manhã Em couro, de um lado para o outro Como se fosse uma coisa só A julgar pela aerodinâmica O tamanho das asas E a locomoção Eu voo feito um elefante Muito obrigada Cis, foi um prazer conversar com você Parabéns pelo projeto mais uma vez Obrigado Larissa, eu que agradeço a toda a equipe da Assembleia A você principalmente por ter me recebido aqui E para a nossa equipe maravilhosa gente Muito obrigado também por participar desse momento Tem que agradecer quem está atrás das câmeras também né gente Eu normalmente estou do lado de lá né cara Então eu sei como dá trabalho assim para a gente E muito obrigado a todo mundo que participou Todo mundo que comprou meu livro até agora E quem tiver afim de ter um exemplar do elefante Também pode comprar no site da Editora Maré Eu vou, posso deixar o link? Claro O link deve estar por aí E também tem o seu Instagram também né No meu Instagram também tem a página da venda do livro E eu espero que as pessoas gostem De ver esses vários eus aqui Esses monte de elefantes que eu coloquei para fora Com certeza, eu recomendo, eu já li e recomendo viu Cisne, foi uma delícia conversar com você, obrigada Obrigado E você que nos acompanhou, muito obrigada também pela companhia Esse foi mais um dedo de prosa Continue agora com a nossa programação TV Ális, mais perto de você Tchau 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 Tchau